E ó, continuando o nosso programa aqui, a gente tá falando de papel, de reciclagem e tudo mais, né? E às vezes eu vou imprimir alguma coisa, eu penso 10 vezes antes de imprimir, porque eu tenho dó de gastar papel, gente. Eu fico pensando, por quê? Preciso imprimir mesmo? Será que eu não posso copiar a mão num bloquinho pequenininho, economizar? Sei lá. E agora a gente descobriu o seguinte, que a gente pode pegar todos esses papéis aí, que a gente não utiliza mais, e fazer uma reciclagem na nossa casa. Não precisa ser uma grande empresa não pra reciclar, viu? É até gostoso de fazer. Vamos ensinar pra você agora. Vamos aprender a fazer um papel reciclado em casa. Anote aí os materiais. Você vai precisar de papel picado, quadro com tela, um recipiente grande com água e um liquidificador. Vamos lá. Pique o papel e deixe de molho na água durante um dia inteiro. Após as 24 horas, bata o papel no liquidificador. Em seguida, jogue a mistura do liquidificador em um recipiente com água. Faça esse processo aí da pescaria. Deixe escorrer a água e coloque pra secar por aproximadamente 8 horas. Olha só como é fácil, gente. Se você entrar na internet, você vai ver que tem gente que faz isso aí em grande escala. banheirinhas mesmo assim com essa massa pra salvar mais papel ainda. A gente conseguiu fazer aqui e mostrar pra você. Se tiver qualquer dúvida, manda no nosso Facebook. Quero só te mostrar que a gente fez com folhas assim, ó. Folhas de revista, tá? As folhas que a gente picou eram folhas de revistas que a gente não usa mais. E olha como é que ficou o nosso papel reciclado aqui. Que gracinha, gente. Isso aqui foi obra da nossa produtora, Bárbara. Bárbara, um beijo pra você. Olha. Show, não é? O papel fica bem legal. Ele fica grossinho, mas ele fica bonito. Dá pra fazer um artesanato. Dá pra fazer aí pras crianças rabiscarem, ó. E até pra fazer junto, né? E eu achei sensacional. E eu achei sensacional.